Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Salve-se Quem Puder, quarta-feira, 18 de março. Hugo desconfia que Helena tenha um amante. Falando no celular, Helena diz que Hugo não pode descobrir o que ela faz. A madraça de Theo é cheia de mistérios. Um deles são os encontros enigmáticos que a mulher marca e faz questão de esconder do marido. Depois de sair sem dar satisfações a ninguém como já fez outras vezes, Helena chega em casa, deixa a bolsa e pega o celular. Oi, cheguei bem. O dia aí foi muito produtivo. Deu pra resolver tanta coisa. Só preciso ter mais cuidado aqui em casa. Não quero que meu marido descubra o que eu faço. Hugo sabe que a mulher esconde algo dele. Um amante ou algum envolvimento com coisas erradas. Em uma conversa que teve em outra ocasião com ela, Helena já chegou a falar que cometeu um crime no passado. Mas atualmente, ainda é um mistério que a mãe de Luna faz as escondidas. Porém, esse segredo pode estar com os dias contados. Já que o pai de Micaela, cada vez mais desconfiado, passará a investigar a esposa. E mais. Kira apoia a permanência de Josimara na Labrador. Gael diz para Verônica que Bruno tem feito mais sucesso com ela do que com ele. Micaela alerta a mãe de que o pai está desconfiado de suas saídas. Petra deixa claro que não deixará Kira se aproximar de Alan. Alexia se apresenta a Renzo com seu novo visual. Josimara 2.0. A nova namorada de Zezinho se disfarçará com óculos fundo de garrafa e aparelho nos dentes. Ao vê-la, o sobrinho de Dominique terá certeza de que a conhece de algum lugar. E nos próximos capítulos, Renzo acabará se apaixonando pela versão feia de Alexia. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.